Pra gente falar desse dia movimentadíssimo na área policial, fazia muito tempo que a gente não tinha um dia tão movimentado e aí eu já começo a falar sobre isso parabenizando a polícia militar, mais precisamente o 14º Batalhão da Polícia Militar que liderou toda essa mega operação que ainda ocorre em Imperatriz nesse momento em busca de elucidar, em busca de prender inicialmente as pessoas envolvidas no assalto à joalheria no Imperial Shopping ontem. É claro que toda a elucidação será feita pela Polícia Civil que também participa da operação, participa desse trabalho, mas aí Valéria a gente vai começar falando da história toda com a identificação desse rapaz que aparece na tela agora, que é um daqueles que estavam no shopping ontem, que a gente chegou até a mostrar a imagem aqui. Isso mesmo, olha só, esse rapaz que a gente tá mostrando na tela agora, né, ele foi um dos assaltantes aí que participou do assalto na joalheria lá no Imperial Shopping, né, e aí ele foi o único que foi preso no momento do trio que fez o assalto, né, outras pessoas também foram presas na mega operação que foi feita hoje pela polícia, né, mas ele foi o único dos assaltantes, né, que fizeram o assalto no shopping que foi preso até o momento. E aí, gente, a gente tem a identificação dele, ele se chama João Paulo, tem há 19 anos, e ele foi preso, né, na manhã de hoje, na operação, ele foi preso em uma chácara no Camassari, e com ele, no momento da prisão dele, ele ainda tava na mesma roupa que ele utilizou no assalto, inclusive, e aí nas imagens que a gente colocou, tem um momento que ele tá lá na delegacia, né, isso mesmo, e ele tá com a roupa que ele utilizou no assalto. Lá nessa chácara também foram encontrados outros pertences aí deles também, inclusive a roupa da moça também que participou do assalto, documentos, também teve, foi encontrado joias, né, no local, armas utilizadas no assalto. E aí, gente, essa é a identificação, a polícia ainda tá fazendo as buscas pra tentar localizar os outros dois integrantes aí que fizeram, o assalto também, né, que é a moça, e o outro homem também. Por enquanto, a gente não tem a identificação deles, viu? É isso, olha, gente, vale até a gente explicar por que que nós estamos dando o nome dele e não das outras pessoas presas. Outras pessoas foram presas, outras quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher grávida, foram presas como comparsas, né, receptação, estavam no local com drogas também, todo mundo da mesma organização criminosa, segundo a polícia. Mas, no caso do João Paulo, já havia se dado uma grande notoriedade ao rosto dele. As imagens dele dentro do shopping, assim como os demais, essas imagens estão circulando desde ontem. Então, nesse caso, já se tornou, nas redes sociais, a identificação dele sendo divulgada, não foi uma identificação que veio por meio da polícia, porque a polícia não pode fazer esse tipo de identificação mais por causa da lei de abuso de autoridade. A gente sabe até que eles queriam muito divulgar, mas não podem. Então, aqui, mais uma vez, a gente esclarece que a fonte do nome, da idade, não foi a polícia, porque eles não podem mais fazer isso por causa dessa lei de abuso de autoridade. Mas, claro, a gente conseguiu confirmar tudo isso que a gente está trazendo para você em outras fontes, com outras fontes. E sempre que a gente conseguir isso, no caso de pessoas presas, a gente pode, sim, trazer essa informação. A lei de abuso de autoridade, ela restringe esse trabalho da polícia na divulgação, não da imprensa. Sempre que a nossa fonte for outra e não a polícia, a gente pode trazer a identificação para você, como nesse caso que a gente está fazendo agora. Ainda falando sobre esse assunto, gente, eu sigo com você aí de casa nesse momento, já volto a falar com a Valéria. O trabalho foi muito grande, começou ainda na tarde de ontem, quando tudo estava acontecendo lá no shopping. E aí, produção, vamos colocar na tela as informações, as reportagens que nós fizemos sobre esse assunto. Nesse vídeo que você está vendo na tela, tem grande parte dos produtos apreendidos, principalmente em um local no bairro Camassari, aqui em Imperatriz, uma chácara, onde eles tinham um verdadeiro arsenal, muita munição, muitas armas e mais de 18 quilos de pasta base de cocaína foram apreendidos durante esse trabalho. A polícia também encontrou as joias, ouro, que haviam sido roubados lá do shopping, da loja do shopping. E essas peças estavam com uma mulher no bairro Conjunto Vitória, aqui em Imperatriz. A mulher é justamente a mulher grávida que foi presa nessa mega operação da polícia. E a polícia disse que tem mais gente para ser presa ainda, além dos outros dois que fizeram o assalto efetivamente e ainda estão foragidos. E aí, hoje à tarde, já teve novidade, viu? Vamos mudar de imagem agora, produção? Colocar a imagem de uma das motos que foi apreendida pela polícia. Essa moto também foi apreendida já hoje à tarde. É a atualização do caso, é novidade. Você está vendo a imagem aí da moto com a polícia. E segundo a polícia militar, essa moto estava sendo utilizada na fuga de um dos assaltantes. Além dessa, outra moto também foi apreendida, uma moto de autoescola, inclusive, que havia sido furtada e estava sendo utilizada pelos criminosos. Vou voltar a falar com a Valéria Cristina aqui no telão também. Bom, Valéria, esse assunto, um dos mais comentados do dia, sem nenhuma dúvida, né? Isso mesmo, né? O pessoal está elogiando bastante o trabalho da polícia e é para se elogiar mesmo, né? Teve uma resposta rápida e a polícia está tendo sucesso aí nas buscas que estão sendo realizadas. A gente está torcendo para que os outros criminosos também sejam presos. Sim. Assim como o pessoal de casa também. E aí hoje eles já conseguiram recuperar essas duas motos, né? A gente lembra que ontem eles recuperaram um veículo, né? Um carro também que foi utilizado no assalto. E hoje já conseguiram recuperar, além de fazer as prisões e apreender as drogas, né? As armas e também as joias, parte das joias que foram roubadas, eles conseguiram recuperar essas duas motos aí durante a tarde. É, gente, agora tem um trabalho extenso ainda. Além dessas buscas pelos outros criminosos, a polícia civil vai investigar, determinar tudo o que aconteceu para poder levar o caso até a justiça. E claro que a gente vai seguir acompanhando tudo aqui no Imperatriz Online. Imperatriz Online Imperatriz Online